Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou colaborar com vocês como vocês fazerem o vinagrezinho de vocês ficarem mais gostosos. Semana da limpeza aí, mais uma limpeza pro meu calendário aí. Já estou, acho que, na vigésima quarta. E vou colaborar com vocês hoje, ensinar pra vocês uma maneira de vocês tomarem o vinagre de vocês sem sofrer tanto, gente. Porque eu sei que muita gente sofre nesse momento. Então, vamos aprender a fazer isso, porque é muito fácil. Só sofre quem quer, gente, porque tem maneiras de não sofrer tanto, né? Então, vamos lá aprender isso. Mas se você está vendo aqui pela primeira vez o meu vídeo, por favor, não deixe de se inscrever no meu canal. Curta, compartilhe com amigos que são intolerantes. Aqui tem muitas receitinhas pra intolerantes. Compartilhe com amigos que estão fazendo a limpeza, que não sabem que pode fazer um suco pra misturar no vinagre, que fica muito mais saboroso e fácil de tomar. Então, gente, vamos aprender mais essa. Por favor. Então, se inscreva. Não deixe de ativar o sininho de notificações. E vamos aprender a fazer mais essa delícia. Bom, gente, aqui eu tenho duas maçãs. Eu vou fazer suco, duas garrafinhas de meio litro agora de manhã. Eu uso uma maçã inteira pra cada garrafinha. Mas você pode usar uma maçã pra fazer duas garrafinhas de meio litro. Mas é muito importante que você faça essa garrafinha próximo do horário de você tomar. Não fazer as duas garrafinhas pro dia todo. Porque a maçã oxida, então não fica legal. E outra coisa, o que você vai coar aqui no saquinho de voal, você pode usar pra você fazer uma farinha assim, olha. Esses floquinhos que ficam lindos pra você colocar em cima de bolo. Principalmente aquele bolinho de maçã que tem aqui no canal. Que é o de maçã e banana. Maravilhoso. E aí você não vai precisar colocar grande quantidade. Vou colocar aqui no meu liquidificamor. Não tá dando pra vocês verem. Essa limpeza eu vou fazer quase total com... Vou fazer com mais maçã que com vinagre. Bom, como eu vou usar bastante maçã, eu tô fazendo duas maçãs pra cada garrafinha. Eu tô fazendo o meu e do meu marido. Então, eu coloquei quatro maçãs aqui. Eu comprei quatro quilos de maçã. Não pode colocar tudo porque tem o líquido da maçã. Então, a gente não precisa colocar. Eu tô usando água mineral porque eu não tenho filtro. Bom, eu vou bater agora. Já quero deixar bem claro aqui que eu não faço propaganda desse produto, tá? Porque o liquidificador é de péssima qualidade. E agora, vamos coar batidinho o meu suco. Vamos coar aqui no saquinho de voal. Gente, eu não recomendo esse liquidificador pra ninguém, tá? Porque ele não presta. O meu tá com problema e a garantia não cobre. Simplesmente falaram que o computador não reconhece. Ele bate quando ele quer. É assim, eles aconselharam que a gente comprasse um outro copo. Então, eu tenho dois produtos aqui na minha cozinha. Às vezes, vocês veem e acham que é bom e vão comprar, né? Então, eu aconselho que não compre. A panela é maravilhosa, mas o liquidificador não presta. É frai, topíssima. Bom, e agora... Aí, gente, é só guardar o resíduozinho que dá uma farinha maravilhosa. Dá até pra você colocar aí nos seus pãzinhos de frigideira. Que dá pra comer essa semana. Ok, neném. Tchau, tchau. Vamos lá. E aí, galera, como eu tô usando bastante maçã, eu vou usar só 40 ml de vinagre pra poder tá preparando minha água, porque a maçã tem o ácido male. Eu tô fazendo com bastante maçã, porque eu, primeiro dia, eu não quero sentir o gostinho do vinagre. Eu já fiz 20 e poucas limpezas, gente. Então, eu vou fazer com essa quantidade. Mas se você quiser fazer com uma só, metade da garrafinha de manhã e metade da garrafinha da tarde, fique à vontade, tá? Então, não precisa você usar essa quantidade que eu usei. Eu tô usando bastante porque eu compro pacotes grandes de maçã aqui. Eu comprei 4 quilos de maçã, que é o que a gente vai usar pra essa semana toda. Eu já contei a quantidade de maçã, dá certinho. 4 maçãs por dia pra duas pessoas. E aí, 40 ml de vinagre, você nem vai sentir praticamente o sabor dele. Então, fica a dica aí pra vocês. Acabou passando um pouquinho da quantidade aqui. Tem que ter o cuidado sempre pra colocar menos água, porque a maçã vai soltar o líquido dela. E como eu tinha 4 maçãs aqui, e aí vocês vão diminuir bastante. Gente, vale muito a pena, vale muito a pena fazer assim, porque você vai conseguir tomar com muito mais tranquilidade. O sabor é completamente diferente. O azeidinho assim do vinagre fica muito longe. Então, vale muito a pena vocês fazerem. Façam, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer uma limpeza com muito mais tranquilidade, gente. Há um bom tempo eu tava querendo fazer esse vídeo, mas sempre os dias de postar não coincidia. E hoje deu certo, e eu espero que vocês façam, que tenham contribuído aí pra poder aliviar a vida de muita gente que faz a limpeza, que não gosta do vinagre. O salamargo tem o kit pra vocês comprarem com salamargo aí saborizado, né? Mas o vinagre só fazendo isso. Tem o vinagre também pra vender, né? Mas a gente sabe que muita gente não tem condições de comprar e nem tem acesso. Então, faça o suquinho de vocês assim. Pode usar uma maçã só, que já fica super diferente. Eu tô usando bastante porque eu quero fazer com mais maçã dessa vez. Eu já fiz uma vez só com maçã e deu super certo, tá? Então, fica a dica. Mas você tem que usar uma quantidade boa de maçã, tá? Gratidão, galera. Até o próximo. Até o próximo.